Depois de muitas idas e vindas, que incluíram pedidos de exames antidoping extras e todo tipo de rejeição por parte da americana, Chris Borg e Katzingano finalmente se enfrentarão na jaula circular do Bellator. E essa luta não é ventilada há pouco tempo não, tá? Há três anos, quando a Katzingano estreou com vitória no evento do Scott Coker, se fala no casamento. O duelo, de fato, faz todo sentido. Apesar de ter 41 anos, Katzingano venceu as quatro lutas que fez no Bellator e, quando teve no UFC, disputou cinturão e bateu Amanda Nunes, Misha Tate e Raquel Pennington por lá. Não acho que ela tenha qualquer chance contra a Ciborg, mas mesmo assim é a única luta que ainda faz sentido na rasa divisão até 66kg no evento. O mais curioso é que elas fazem a luta principal do Bellator 300, do dia 7 de outubro. Evento significativo, simbólico, que vai contar com mais três disputas por cinturões. Usmanur Magomedov vs. Brent Primos, valendo o título dos leves. Ryan Bader vs. Linton Vassell 2, no peso pesado. E Lise Karmusch vs. Ilimalei McFarlane, no peso bosca feminino. Só que o pôster divulgado pela empresa de Chris Ciborg vs. Katzingano, que, repito, é a luta principal do Bellator 300, continha a seguinte frase, A leitura óbvia é que estão se referindo à rivalidade de mais de três anos da Zingano com a Ciborg. Mas começaram a rolar boatos na internet que a frase Isso termina aqui tem um duplo sentido. Isso acaba aqui estaria se referindo ao próprio Bellator, que não vai muito bem das pernas e já tem conversas avançadas com o potencial comprador. Ainda não é oficial, os documentos não foram assinados, mas nos bastidores do mundo da luta, a compra do Bellator pela PFL já é algo dado como certo. O Scott Coker já anunciou publicamente que está à venda, que precisa de caixa para continuar investindo se o evento quiser sobreviver. E o dono da PFL, o Don Davis, disse que agora, em agosto, vai anunciar uma grande novidade que muda completamente o mercado global de MMA. Para vocês terem noção da iminência, o Parrumpinha, um dos principais treinadores da American Top Team, que é a maior equipe de MMA do mundo, disse semana passada ao PVT do Marcelo Alonso, que estava preocupado do seu atleta Alexander Chabili ficar a ver navios com o cancelamento do GP dos leves do Bellator, que está em curso agora. Mas, segundo a emissora TSN do Canadá, o pôster foi sim mal interpretado. Estavam se referindo à rivalidade da Zingano com a Cyborg. Já até apagaram a imagem para não gerar confusão. Isso, no entanto, não muda o fato de que o Bellator está à venda e a PFL deve confirmar a sua compra nas próximas duas semanas. A única diferença é que a fusão não vai ser tão súbita assim, no melhor estilo para tudo. Como os dois têm formato de temporada, tem torneios em curso, PFL e Bellator devem virar um só a partir de 2024. Para quem pegou o bonde andando, pode parecer surpreso o terceiro maior evento engolir o segundo dessa forma, mas faz parte de um movimento natural acentuado nos últimos meses. Porque enquanto a dona do Bellator, a Viacom, não trata o evento como um destaque do seu catálogo, não investe nele visando longo prazo, a PFL é a saf do momento, que tem investidores com bolsos-fundos, que injetam muita grana no evento para quem sabe um dia bater de frente e comer margem do UFC. O Don Davis é um desses caras, que já levantou 175 milhões de dólares para a PFL. Até celebridades como o comediante Kevin Hart, o coach Tony Robbins e o rapper Wiz Khalifa têm um pedacinho do bolo. O resultado de tudo isso é claro. Em 2023, a PFL já é disparado o segundo evento de MMA com mais menções, mais engajamento nas redes sociais. Para vocês terem uma ideia, de maio a julho no Twitter, eles tiveram quase 10 vezes mais citações do que o Bellator. E os caras estão inegavelmente com o pé no acelerador. Contrataram o Francis enganou, deram uma fatia do bolo para o Jake Paul, que deve fazer a sua estreia no MMA no início do ano que vem contra o Nate Diaz na PFL. E na semana passada, fecharam contratos longos com a Clarissa Shields e Amanda Serrano, duas das maiores pudilistas do mundo que vão se dedicar ao MMA. E tem mais. Também venceram o UFC numa disputa pelo francês Cedric Dumbé, talvez o melhor kickboxer da história, da divisão até 77 quilos. Ou seja, enquanto o Bellator está declinando, a PFL está fazendo assim graças ao cash dos investidores, que, claro, querem ver essa grana de volta no futuro. Esse retorno vai chegar? Não sei. Eles terão paciência para torrar essa grana até quando? Também não sei. Mas o movimento da PFL é esse, de expansão. Então o Bellator 300 não deve ser o último evento da franquia, mas esse último evento será sim em 2023. Como será essa incorporação? Também não sei. Faria sentido se fizessem um grande evento introdutório, casando os campeões de um com os campeões de outro. Mas com certeza essa união de forças, o apoio de influências como o Jake Paul e as participações de Nate Diaz e Francis enganou promete gerar uma concorrência que o UFC não tem desde os tempos de Pride. Sem contar no talento existente hoje. Podem casar, por exemplo, a vencedora de Chrissy Borg, peço os cats engano, com a Kyla Harrison. Se para o desenvolvimento do mercado como um todo, será melhor ter um concorrente forte, com mais datas e talento concentrado, que incomode o UFC ao invés de dois concorrentes menores, não sei. Mas estou animado para finalmente ver um cabo de guerra real, uma competição entre eventos, que desde que eu criei o sexto round, pelo menos há mais de 10 anos, não existe. E você, dispensaria tempo para acompanhar a fusão do Bellator com a PFL, ou só se interessa mesmo pelo líder de mercado, pelos rostos familiares e as narrativas de sempre do UFC? Você se interessaria em ter uma gerência nova, um produto novo, uma nova forma de fazer, contanto que o talento chegue perto do líder de mercado, não há uma grande diferença técnica? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, quero saber a opinião de vocês, a demanda do meio do MMA no Brasil. E deixa também o like, que ajuda bastante o sexto round a circular pelo YouTube. E não se esqueçam de conferir o podcast dessa semana, que eu e André Azevedo falamos sobre Rafael dos Anjos vs Vicente Luque, mas esmiuçamos o UFC 292 do próximo sábado, Sean O'Malley vs Audiaman Sterling, Amanda Lemos vs Weili Zeng, entre outras lutas interessantes. Você clica no link aqui do lado e confere também nas plataformas de áudio, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. e até amanhã.